E delegados do Ministério da Agricultura e Ambiente de todas as ilhas do país estão reunidos no perímetro agrícola do Colonato, no Tarrafal de Santiago, no âmbito de uma ação de capacitação de técnicos das delegações sobre a gestão integrada das principais pragas das culturas de Sequeiro. O coordenador da campanha fitossanitária, Celestino Tavares, considera importante a realização da formação, da formação, aliás, na medida em que vai possibilitar aos delegados do Ministério um conjunto de informações básicas para combater e evitar as pragas que danificam as culturas de Sequeiro nas ilhas. Ministério de Agricultura e Ambiente, à semelhança de anos anteriores, reúne delegados do Ministério de todas as ilhas para fazer face aos desafios no combate às principais pragas de culturas de Sequeiro. Não capacita sempre os nossos técnicos de delegação, na verdade, os nossos braços dizem que são de nossos programas que não têm a nível central. Como nós estamos na direção geral, nunca tem como estar na terra de forma permanente. Então, aqueles técnicos de delegação, esses que, frente-off, que trabalham com agricultores na implementação desses programas. Por isso, não está a fazer tudo para nos capacitar, para nos dar instrumentos, para estar à altura de desafio de campanha fitossanitária. Iniciativa inserida no âmbito do projeto da Política de Luta Biológica no Combate à Lagarta do Cartucho, como se ver a Celestino Tavares. Para não combater as principais pragas, atualmente o Ministério está privilegiando a abordagem de luta biológica. Tanto na Lagarta do Cartucho, que é um praga que participa a primeira vez ali na Cabo Verde, em 2017. Então, o Ministério teve apoio externo de BAD e de FAO. E no quadro de financiamentos lá, não capacita nossos técnicos de investigação. Para o Ministério também ter um braço de investigação, que é a INIDA, Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, que é o nosso braço de investigação. Então, que os técnicos de INIDA tiveram que fazer formação sobre a luta biológica contra a Lagarta do Cartucho, eles vão para o Brasil, eles vão aprender mais que está criado aquele único inimigo natural, que é o tricograma petrózio. Então, eles vêm com aquele na Europa Cabo Verde e, atualmente, INIDA tem três unidades de multiplicação de inimigo natural contra a Lagarta do Cartucho. O coordenador da campanha fitossanitária afirma que o combate às pragas de gafanhotos tem sido uma preocupação também para debelar nas culturas de sequeiro este tipo de insectos muito conhecidos, por devastarem plantações, não obstante outros desafios. Então, o nosso maior desafio nesse momento é, nesse momento, o nosso maior desafio é dar resposta à tartaruga com um controle biológico. No segundo momento, não tem aquele desafio que, caso me apese em Santo Antão, que ainda nunca consegui resolver o problema, que também não tem que ir rapidamente, acelerar a passo para não haver coisa que não pode chegar lá. Sala de extensão rural da delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente. No município de Tarrafala, colhe formação destinada aos delegados do Ministério ao nível do país. Ministro de Agricultura e Ambiente fez a abertura do evento na segunda-feira. A ação de capacitação termina nesta semana.